Olá, pessoal! Tudo bem? Eu estou aqui no meu escritório, no Organize Sem Frescura. Aqui que tudo acontece, as ideias, meu cantinho, meu refúgio. O que faz um personal organizer? Muitas coisas. Faz tudo que você pode imaginar. Transforma vida. A gente não vende serviço, a gente vende transformação. A gente não vai vender só um closet organizado, só uma casa organizada. A gente vai vender uma transformação na vida desse cliente. Isso se engrandece mais o nosso trabalho. Hoje, aqui em 2024, muita coisa mudou e só tem a crescer. Por que só tem a crescer? Porque cada vez as pessoas estão sem tempo, elas não têm tempo pra nada, levam uma vida estressante e não tem tempo pra organizar a sua casa, seu ambiente de trabalho. E aí que vem nós, a mágica da organização, fazer acontecer na casa dessas pessoas pra ajudar. Dá só uma olhada. Uau! Gente, dá medo de tocar, não vou nem tirar do lugar. Tudo nos seus devidos lugares, você vai acessar com mais facilidade, você vai perder muito menos tempo. Incrível. O que você gostaria de melhorar na sua cozinha? Olha, o que eu sinto muito, assim, que está faltando hoje é realmente eu organizar onde estão os mantimentos, enfim, os utensílios. Eu acho que isso pode melhorar muito o meu dia a dia pra ficar mais fácil e mais rápido, né? Pra eu poder fazer os pratos, enfim, as refeições. Você pode conciliar o seu tempo, você tem a tua vida lá com a tua família, com teus filhos, né? Você não quer abrir mão disso, mas você pode conciliar a tua vida familiar, a tua rotina que você já tem com o trabalho, que é trabalhar com a organização e aí você consegue flexibilizar os seus horários. Aí que tá, você consegue curtir a sua vida e ao mesmo tempo você consegue ganhar um bom dinheiro trabalhando com o que você gosta. Então você consegue flexibilizar isso através do trabalho como personal organizer. E agora vamos pensar no bolso, né? Além de você flexibilizar os seus horários, você pode ganhar um bom dinheiro trabalhando como personal organizer. Se tornar uma referência na área, você pode se tornar uma referência na área. Hoje eu falo assim, eu sou muito orgulhosa em falar isso, hoje eu sou uma referência em organização do Brasil todo, eu comecei bem no início, né? Que nem eu falei pra vocês lá em 2012, que não tinham muitas meninas trabalhando com organização, então eu peguei o boom, né? Então muitas meninas chegam até mim e falam, olha Rafa, hoje eu sou personal organizer porque eu acompanhava teu blog, acompanhava teus vídeos, né? Então assim, quando eu vou em feiras, imersões, encontros, é muito legal porque eu acabo encontrando essas meninas, elas me abraçam, eu tiro foto com elas, é tão surreal isso pra mim, porque eu saio dessa minha vida online e vejo elas no presencial. Gente, e ter esse momento com as pessoas que me seguem, as pessoas que hoje são profissionais porque me acompanharam e muitas contam suas histórias, gente, isso pra mim não tem preço. Tô aqui pra te ajudar, pra te motivar a você ser um profissional de muito sucesso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho